. Será que a gente das costas não é difícil, né velho? Não é possível. Tudo é possível, Thiago. Tudo é possível, é verdade. Nossa, quantos de packet loss vocês estão? Zero. Agora é zero. Agora é onze. Cara, será que é melhor eu reiniciar o jogo? Aliás, achei, achei, inimigo ali, inimigo ali. Ladrilheira. Todo mundo dela tá no marcador, só o Thiago que fica. Mota, pega na gente. Volta, 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 volta. Era um cara só? A gente matou o Rogério Cine, velho. Não, não, não. Ladrilheira, galera, ladrilheira. É, eu te dou aqui, eu te dou aqui. Mas eu não tô vendo, mas eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Tá lá onde eu marquei, onde eu fiquei marcado. No topo da montanha tem uma árvore. É, ele mesmo, ele mesmo. Depois de me agredendo. Depois de me agredendo. Não sei onde é, me ajuda aí, mate. Não, eu quero mais pra direita, pra direita. Pra direita, pra direita, pra direita. Tá chegando aí. É, eu tô ficando entre eles. Eu tô trocando entre eles. Uh! Nossa senhora! Tchau, tchau.